Da capital gaúcha veio direto pra cá e hoje fez uma atividade no centro de treinamento do América Futebol Clube. Uma equipe que lá nos anos 70 encerrou as suas atividades profissionais, mas deu origem junto com o Caxias ao adversário Joinville deste sábado 10 da noite. Como você bem destacou, todos os jogadores, comissão técnica, até mesmo dirigentes, colocam os três pontos de amanhã como fundamentais. Depois a sequência será internacional e Santos são os próximos adversários do Corinthians. Por isso que o time precisa ir muito, vencer amanhã. E contou com o apoio, mas aqui só apoio. Cerca de 500 torcedores, principalmente famílias, crianças, estiveram presentes nesse treino que foi aberto. Receberam o carinho dos jogadores, autógrafos, manifestaram positivamente a favor da equipe, apoiaram, gritaram em favor do time pra tentar melhorar um pouquinho o ambiente. O técnico Tite falou rapidamente, a Tite confirmou a mesma escalação. Nós temos uma responsabilidade de retomar desempenho com resultado. A gente trouxe desempenho no último jogo, mas não trouxe resultado, esse enfoque. Diagnóstico, eu como técnico analiso o desempenho e o resultado. O resultado eu não gostei, desempenho eu gostei. Se desempenho gostou, reproduz com exceção daquele início de jogo, aqueles cinco minutos. Foi a melhor partida que nós tivemos em números e na organização, na criação da equipe do campeonato. Consequentemente, a mesma equipe que inicia. O time então está escalado e confirmado, ainda sem o Ralf e o Cristian mantido como titular. Mendoza e Romero também confirmados como os atacantes. Isso significa que o Wagner Love mais uma vez ficará no banco de reservas. Mendoza e Romero também confirmados como os atacantes.